E aí galerinha, tudo beleza? Atualização semanal do GT Online, 18 de agosto de 2022. Temos como novidade galera, esta semana no GT Online, a adição de um novo veículo para compra na loja South Tennis Sanders, que é o Ruiner ZZ8. E na concessionária Luxury, temos também o Ruiner ZZ8 e Paria, né, para compra. Já no evento de carro de Los Santos, temos o Retinue como veículo premium, é só fazer os desafios mostrados aí na tela que vocês conseguem esse carro de graça. Já na pista de 10, temos para uso Comet S2, ETR1 e Ciclone. E no pó do cassino, temos como veículo premium, esta semana, o Rapt GT. Em bônus pessoal, temos as corridas terrestres e aéreas pagando o dobro de dinheiro RP. As corridas de Caio Périco, também eles estão em dobro. E por fim, os trabalhos de clube do Motoclube estão pagando o triplo. Você acessa esse trabalho através da opção do menu de interação registrado como presidente do Motoclube. Já em desconto pessoal, temos as sedes de Motoclube com desconto. Na Legendary, temos o Paria com desconto apenas. E na South Tennis Sanders, temos Impaler, Sultan Clássico, Glendale e a moto Vortex com desconto. Os desafios contra o relógio desta semana, temos para ver com os normais, Aeroporto de Los Santos 2. E para carrinho do controle remoto, temos Pedreira Davis Quartz. E aí pessoal, o que vocês acharam desta semana? E mais uma coisa pessoal, foi adicionar também dois novos eventos de modo livre. Um que acontece a cada 25 e outro a cada 30 e poucos minutos. Nada tão relevante, você precisa estar numa sessão com outros jogadores para este evento começar. Vou indo dessa, falou, fui! E aí 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 E aí